As soluções Não encontro defeitos Encontro soluções Qualquer um sabe queixar-se As coincidências às vezes são soluções que a vida encontra para mudar o rumo da história Não há problemas, apenas há soluções O espírito de homem, depois, inventa o problema Duvidar de tudo ou crer em tudo São duas soluções igualmente comodas Que nos dispensam, ambas, de refletir As soluções sempre aparecem quando saímos do pensamento e ficamos em silêncio Absolutamente presentes Ainda que seja só por um instante, certas coisas não se explicam Não existem palavras que as descrevam ou soluções que as resolvam Sentimentos, gestos, sonhos e sorrisos A alma entende e a boca cala Não temos nas nossas mãos soluções para todos os problemas do mundo Mas diante de todos os problemas do mundo temos as nossas mãos A vida nos oferece soluções Agora cabe a nós escolhermos a certa Não se prenda aos problemas Busque sempre soluções Problemas todo mundo tem O que diferencia você dos demais É como você lida com eles Tudo é possível e você é mais capaz do que imagina ser Apenas siga sempre em frente Não se abaixe diante das pedras do caminho E se você cair, levante-se Mais uma vez O bom humor facilita o encontro de soluções para nossos problemas e a superação dos desafios Pessoas que aprendem a inventar soluções novas são aquelas que abrem portas até então fechadas e descobrem novas trilhas A questão não é saber uma solução já dada, mas conseguir aprender maneiras novas de sobreviver O líder, diante de um problema, não perde tempo buscando culpados e sim, busca soluções Não se preocupe com seu passado Viva-o agora Não pense nos problemas Pense nas soluções Não vive em função dos que os outros pensam de ti Vive em função da lógica dos seus pensamentos Pense, crie, mude, fale Mas nunca pare Esqueça seus defeitos Só lembre das suas qualidades Nunca saia do equilíbrio Seja um meio termo Nunca exagere Porém, faça Procure manter a tranquilidade Ela será a única passagem para encontrar as soluções Algumas soluções na vida se resumem em duas palavras Fé e acreditar O tempo é pai de tudo O tempo cura O tempo entende O tempo dá soluções para qualquer problema Não busque soluções imediatas quando a pressa é maior Para um instante Descanse um pouco e faça o melhor E quando o mundo inteiro dizer que não existem soluções Vão se surpreender com a reviravolta que acontecerá É certo o que diz a palavra Num gido de Deus ninguém jamais tocará Nada é simples Nem mesmo decisões Porém, soluções devem ser tomadas Antes que eu machuque a quem quero mais bem Não quero soluções Quero mais problemas Assim minha capacidade de raciocinar aumenta Jamais tente apresentar soluções baratas para os problemas de outra pessoa Porque isso seria uma forma de desrespeitar o ser humano em sua dignidade E às vezes buscamos soluções para algo que não existe Ilusão Restaurar o que nunca foi quebrado Que seja Procuramos Resgatamos Solucionamos Choramos Lutamos somente por interesses egoístas Cresceremos Cresceremos no momento que pararmos de viver Pela ilusão que nos move a cada momento Que achamos que podemos caminhar sozinhos Meu caro ser É pensando mais em soluções Do que se prendendo aos problemas Dizemos Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá E aí Obrigado.